Alô, sou Baer Tonelli e serei homenageado pelo canal O Cubo. Estou aqui para dizer-lhes que as inscrições para o sétimo Festival Internacional O Cubo de Cinema Independente Língua Portuguesa 2020, nas categorias Ficção, Documentário e Séries, Entretenimento, Estimental e Animação. As inscrições serão até o dia 30 de setembro. Para acessar os detalhes do edital, basta ir para www.canalocubo.com. Venha para o nosso quadrado. É cubo? É gratuito? É só dar o play. Vem Cinema Independente na veia. É saúde direto!